Forrozão Top Massa Top Massa Meu parceiro Danilo, estação da pizza Vai o piseiro do Top Massa Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso atender E tu conta a pessoa só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor não é errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso um atendente Conta a pessoa só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa Me fazer amor, eu tô errada Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Bora minha amiga Nelson Leni, minha amiga Rose Forrozão Top Massa Ela é um acompanhante E eu sou mais um cliente Mas acho que tá rolando algo entre a gente A gente faz amor E no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gostando dela Acho que ela também sente o mesmo Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordo ali Vem ser só minha Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordo ali Vem ser só minha Vem ser só minha A gente faz amor E no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gostando dela Acho que ela também sente o mesmo Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordo ali Vem ser só minha Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordo ali Vem ser só minha Vem ser só minha Fora Paredão Manelinho Motos Meu parceiro Lucas do Paredão Forrozão Top Massa Top Massa Desculpa o satinho do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando Você que procurou Meu olho é vagabundo Foi quem te conquistou O cara tem provado meu capim Quando escuta o meu apoio pula a cerca Não sei ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga segunda-feira O cara tem provado meu capim Quando escuta o meu apoio pula a cerca Não sei ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga segunda-feira Uou, meu coração é banduleiro Uou, é assim mesmo o amor de vaqueiro Desculpa o satinho do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando Você que procurou Meu olho é vagabundo Foi quem te conquistou O cara tem provado meu capim Quando escuta o meu apoio pula a cerca Não sei ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga segunda-feira O cara tem provado meu capim Quando escuta o meu apoio pula a cerca Não sei ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga segunda-feira Uou, meu coração é banduleiro Uou, é assim mesmo o amor de vaqueiro Uou, é assim mesmo o amor de vaqueiro Minha metade, não tem como eu ajudar Minha metade, se tem outro em meu lugar Se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tenho meu perdão, tá esperando o fim Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade for dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tenho meu perdão, tá esperando o fim Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade for dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade for dormir, com ou sem mim É o jeito que eu me amarro, de quatro Eu jogo raro, sequência de toma, toma, sequência de papo De quatro eu jogo rabos de quatro, eu jogo rabos de quatro Forrozão Top Massa Forrozão Top Massa Não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando pra lavar seu vento, sem sentimentos pra me machucar Eu tô valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a malas, dá pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a malas, dá pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá É o piseiro do Top Massa Forrozão Top Massa Vai começar, começa a competição do piseiro do vaqueiro com o brega batidão É a galera do brega porque vem chamando no passe, sim, 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 sim Vai, vai É sequência de toma, toma, sequência de toma, toma, sequência de toma, 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 toma É sequência de toma, toma, sequência de toma, toma, toma E a galera do piseiro Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 tira a poeira do chão Vai começar, começa a competição do piseiro do vaqueiro com o brega batidão Vai começar, começa a competição do piseiro do vaqueiro com o brega batidão E a galera do brega porque vem chamando no passe, sim, 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 sim É sequência de toma, toma, sequência de toma, toma, sequência de toma, 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 toma É sequência de toma, toma, sequência de toma, toma E a galera do piseiro Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 tira a poeira do chão Forrozão top massa Top Top Massa E fica dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando E fica dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse pontão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bumbu no chão Chau, 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 chau Joga no seu bumbu no chão Joga no seu bumbu no chão Joga no seu bumbu no chão Chau, 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 chau Forrozão top massa Verão 2020 E fica dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando E fica dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse pumbão no chão Jogando esse pumbão no chão, jogando seu pumbão no chão Jogando seu pumbão no chão, jogando seu pumbão no chão Final de semana já começa a imaginar, sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, pancadão bem animado Jogando seu pumbão no chão Jogando seu pumbão no chão